Toda mulher goza na primeira massagem tântrica? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E a massagem tântrica, ela é uma massagem que desenvolve o potencial orgástico. E o fato é que muitas mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida, tem 40, 50, 60, 70, 80 anos, na sua primeira massagem tântrica, já alcançam um orgasmo. Mas isso acontece com todas? Isso acontece com cerca de 80% das mulheres. Então, 80% das mulheres que passarem por uma experiência de massagem tântrica, que unem a massagem sensitiva e que é a massagem sensorial no corpo, mais a massagem genital, massagem ionia, quando faz a combinação dessas duas, existe uma tendência muito grande para que essa mulher alcance o orgasmo. Isso acontece por quê? Muitas pessoas acham que as mulheres têm dificuldade de alcançar o orgasmo. Isso não é verdade. O que acontece é que existe uma dificuldade para as pessoas entenderem o tempo do corpo da mulher, que é totalmente diferente do tempo do homem. Então, enquanto o homem precisa de um tempo menor, de estímulos menores, a mulher é todo um processo de complexidade. Precisa de um tempo maior, porque envolve toda uma questão de irrigação sanguínea. No homem, por exemplo, para ele ter a ereção, ele precisa em torno de 50 ml de sangue. Esses 50 ml, se ele consegue em dois minutos, ele está com a ereção. Já a mulher, a gente acha que a mulher está sempre pronta para o sexo. Basta estar excitada e lubrificada. E se não estiver lubrificada, vai ali a saliva mesmo, que está tudo certo. Só que não. Na verdade, ela precisa de uma irrigação sanguínea na parte interna da vagina. Toda a vagina precisa dessa irrigação sanguínea e o corpinho do clitóris, que é interno. O clitóris não é só aquela pérolazinha. O clitóris é um corpo que lembra o pênis. Por exemplo, o pênis tem a glande e tem o corpo. O clitóris também, aquela pérolazinha, é a glande. E o clitóris tem um corpinho que se divide em duas perninhas que estão na entrada do canal vaginal. E esse corpinho do clitóris é um tecido erétil, assim como o pênis. O pênis está flácido, menor, né? Daí tem a irrigação sanguínea, ganha tônus, ganha volume. A mesma coisa acontece com esse corpinho do clitóris. Ele fica inchadinho, vai ganhar tônus, volume e vai promover uma experiência de maior prazer para a mulher. Para esse processo da mulher, ele precisa de cerca de 500 ml de sangue. Se o homem precisa de 50 ml, a mulher precisa de 500 ml. São 10 vezes mais. Então, o tempo da mulher é total diferente do tempo do homem. Ela precisa de pelo menos uns 20 minutos de frelina. E daí, quando a gente pega as técnicas do Tantras, que a gente desenvolve o potencial orgástico do corpo, pensando que o orgasmo é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Ele não é um fenômeno genital. Então, a gente não genitaliza o prazer. A gente aumenta o potencial orgástico porque a gente está mobilizando todos os músculos e nervos do corpo, respeitando o tempo do corpo da mulher e estimulando o clitóris de forma correta. Por quê? Geralmente, como que é estimulado esse clitóris? Esfrega, né? De um lado para o outro, para cima e para baixo. Isso afunda o corpo do clitóris, faz com que ele perca o sono. E durante as técnicas da massagem tântrica, além da gente incluir o corpo todo do clitóris, né? Ele não tem duas perninhas na entrada do canal vaginal. A massagem vai massagear todo o corpo do clitóris e não vai focar na glândia, vai focar no corpinho, dando tônus para esse clitóris, o que vai potencializar e facilitar a experiência orgástica. Por isso, 80% das mulheres alcançam orgasmo na primeira experiência de massagem tântrica, tá? Inclusive, se você tem interesse em aprender essas técnicas de massagem tântrica, eu ensino tudo no meu curso online de Tantro Conexão Orgástica. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas e esses 20% das mulheres que não alcançam na primeira massagem? Geralmente é porque tem alguma questão de bloqueios, tá? De traumas, alguma questão que está ali bloqueando essa pessoa. As massagens tântricas também ajudam na liberação desses bloqueios. Esses bloqueios, eles podem vir tanto por questões sexuais, de abuso, enfim. Mas não só por isso, eles podem ser questões emocionais, de não merecimento, de culpa, enfim. Situações onde a pessoa se bloqueou de alguma forma, tá? Ou está passando por alguma questão emocional, uma depressão, enfim. Pode estar influenciando também na entrega do prazer no orgasmo. Então, as técnicas do Tantra, elas também ajudam na liberação desses bloqueios, né? O Reich, ele fala sobre as couraças musculares. Se você não sabe quem é o Reich, né? Tem um livro dele chamado A Função do Orgasmo, onde ele começa a observar todo o potencial, né? Que acontece quando a gente desenvolve o potencial orgástico do corpo, tudo que acontece nesse corpo. Então, ele fala sobre as couraças, que são como se fossem memórias traumáticas no nosso corpo, que vão nos bloqueando. E o que acontece? Quando a gente está fazendo a sensitive, a massagem sensorial no corpo, o corpo vai arrepiando. Esse arrepio é a bioeletricidade, a energia do corpo. E essa energia começa a fluir e a estourar essas couraças que estão nos prendendo. Elas vão sendo dissolvidas e, com isso, essas memórias vão sendo liberadas do nosso corpo. Aquela tensão vai sendo liberada, né? Muitas vezes, a pessoa até tem acessos emocionais durante a massagem. Às vezes, um choro, uma catarse. Acontece na experiência da massagem tântrica. E ela vai se liberando desses processos emocionais e, desenvolvendo o potencial orgástico, a gente trata o tanto como um processo de terapia, através de quatro fases que a gente vai evoluindo a cada sessão. E, dentro desse processo, a pessoa consegue se desbloquear e acessar o orgasmo. Quanto tempo demora? Varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que com três sessões, quatro, e atua no tantra já fazem dez anos. Nesses dez anos, a pessoa que demorou mais para alcançar o orgasmo, demorou dezesseis massagens tântricas. Se a gente parar para pensar, que é uma massagem por semana, em média, foram em torno de quatro meses para liberar desses bloqueios e conseguir acessar o orgasmo. Porém, o que são quatro meses para quem, muitas vezes, passou uma vida sem alcançar o orgasmo. Então, eu vejo as técnicas do tantra como bastante resolutiva para as mulheres que têm essa grande dificuldade de alcançar o orgasmo. E eu recomendo para todas as mulheres. Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre tantra, relacionamentos, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais! Gratidão e até mais!